Oi meus amores, eu sempre tô lá no Instagram compartilhando meu dia a dia com vocês e eu sempre, café da manhã, mostro minha cafeteira e vocês pedem pra ver a cafeteira então vou mostrar aqui pra vocês hoje como eu faço meu café e essa cafeteira, eu já tenho, vou fazer dois anos com ela e ela nunca deu defeito, então pra mim ela sempre funcionou muito bem é uma cafeteira que eu acho que boa, né? mas, alguém pode ter comprado, não pode ter dado certo, mas pra mim a qualidade dela é excelente então a cafeteira é essa, tá dando pra ver, que famezinho que eu montei, enfim aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui eu coloco a água e aqui tem um coador, essa parte aqui, ó aí aqui tem um coadorzinho aí eu coloco a água aqui eu já coloquei a água nessa parte e agora eu vou colocar café essa pecinha aqui vem na cafeteira e aí quando é só pra mim eu uso só uma quanto é pra duas pessoas ou duas eu acho que vai ficar bom, fica pra cá eu coloco uma já fecho pra na hora que eu colocar essa pecinha aqui não ficar arredondas, tá vendo como fica? agora eu vou mostrar pra vocês aberto se eu colocar antes aí arriba essa parte eu acho mais difícil tem que achar mas também dá mas eu gosto de fazer isso fecho o ano antes e depois coloco e aí nessa parte eu gosto de colocar o açúcar se é certo, não sei porém eu sempre coloquei nunca deu problema, né? nessa vasilhinha de vidro aí eu coloco sempre uma colher também e aí e aí tá bem o açúcar aqui? coloco aqui e aí eu coloquei essa tomadinha aqui do lado e é só apertar tem um botão aqui, ó é só apertar o botão por vermelho e a água vai ferver e subir pra aquele cano aí desce pra cá fica aqui que eu vou pegar o celular eu demorei um pouquinho pra pegar o celular e o café a água já desceu toda, olha eu acho essa cafeteira muito rápido e aí faz esse barulhinho um pouquinho chato mas é assim mesmo e é assim eu vou tirar aqui pra vocês verem e aí ela pode tirar antes de terminar a tomada porque aquela pecinha ali não desce não cai e aqui, ó temos um café deixar aqui pra descer o restante e depois eu só faço isso, ó coloco na caneca que é misturo asuk e aí e aí e aí